É da Target Race, Padrélio, avaliando e hoje é o dia da manopla, nós vamos trocar a manopla da ZX-10, certo? Essa aqui é uma Ariete, você já ouviu falar dessa marca aqui, dos retentores da CES que a gente trocou, que ficou luxo a SUSPA. Então, mais uma vez, Mutec, muito obrigado, renovamos a parceria para esse ano também, isso é muito importante deixar claro, tanto com a Mutec quanto com a Target, fala aí Padrélio. Aí, luxinho. Então é o seguinte, eles mandaram a Italiana para eu fazer esse teste, por quê? Por dois motivos, aquela manopla já está bem cansada, que é a original, e essa aqui, ela é uma manopla que ela é mais macia, tem uma camada luxo de borracha, ela tem até uma parte de gripe aqui, que dá uma boa precisão, na hora que você fica com a mãozinha de controle remoto, eu vou te mostrar quando estiver colocada. Quando você põe a luva, você já perde um pouquinho do tato, né? Então, a manopla de rua, ela não tem aquela pegada igual a de pista que a gente usa, bastante recartilhado, que é bom e ruim. O bom é porque te dá um gripe fantástico, o ruim é que espanca a luva. E aí, essa aqui, ela tem um mix dos dois, ela tem um recartilhado, numa parte muito interessante, que é a parte principalmente do polegar, para quem usa, faz aquela técnica dos três dedos na frenagem, que você deixa a mão aqui, ó, vem em volta, ajuda a travar a manopla, para segurar também, para fazer o posicionamento, e ao mesmo tempo ela tem um desenho fantástico. Bom, temos mais um detalhe muito importante aqui, que é a bomba Acosato, também Mutec, se você quer uma na sua, no chininho, vai, 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 toma, saia, até que você, foi tranquilo, hein? Um arzinho comprimido ajuda, foi tranquilo. Ó, o seguinte, o Falaw está no rodízio, tá, ó, presta atenção, tá vendo essa, aqui é a minha canopla original, aliás, se você, vê o vídeo das X6, você vai ver que a canopla Domino é diferente, que é o punho rápido, já não tem essas coisas aqui e tal, que é justamente para você conseguir colocar qualquer tipo de manopla. Nesse caso aqui, nós vamos ter que fazer um adaptativo, porque essa parte aqui, ó, e essa parte aqui, ela encaixa... Na manopla original tem o encaixe. Deixa eu dar um fixamento aqui, peraí, aí. Tá, dos dois lados, ó. Certo. E nessa, aqui na parte que vai no punho, a gente tem esse cone. Certo. Então o cone, né, desconta esse ressalto, porém, desse lado nós não temos, ó. Entendi. Aí eu vou ter que remover isso aqui. Remova agora. Vamos fazer ela ficar racing. Durva. Vai. Chama limatão. Limatão? Limatão. Eu vou nele agora para tirar aqui. Faça isso. Antes foi limatão, agora é liminha. Liminha? Liminha. Vai. Engordurante. Certo. Será que vai dar gripe? Olha a pressão. Caraca. Segura a moto aí, hein. Segura a moto, Farlal. Só um pouquinho. É, tem que botar arzola, né? É. Vai nela. Vai mais um pouco. Vai nela. Aí. Luxo. Nem precisa daquele ferrinho. Nossa, que luxinho, hein. Olha aí. Aquilo xarelho. Olha a pressão da criança. Você gostou? Será que vai girar? Será que precisa de freno? Olha a diferença, ó. Dessa manopla para esta manopla. Certo? Calma, calma, calma. Olha aí. Ih! Ih! Que isso, padre? Cocô? O sangue. Sangue? Show. Express. Ó. Racing. O que vai fazer? Vamos colocar só dois para dar um destaquinho? Ficar... É, um em cada extremidade. Já era, né? Vou colocar um freninho aqui, um aqui e acabou. Só para falar que eu quis. O freninho é só para não entrar água. Todo mundo acha que o freno é que faz segurar a manopla no guidão ou no canote. Não, inclusive eu achava. Daí você está meio quebrando já. Para não entrar água. Ih! Caralho! A água solta a manopla. Ih! Você quebra, você me quebra assim. Fica igual aquela coisa da mangueira. Esquente, esfria. Você me quebra assim agora. Para mim, juro. Agora sério, padre. Não vou nem desligar a câmera. Para mim, o freno segurava a manopla. Não. Imagina, olha a filurinha do arame. Ele vai segurar o quê? Nesse único pontinho. Você tem que assegurar que não entre água nem por essa extremidade nem por essa. Aí a manopla fica quietinha aí. Está vendo, filho? Então toma mais essa e aprendemos. Ah, fica mó bonito, velho. Ó! E vai deixar assim, né? Porque quando eu pegar já... Não, é porque aumenta o grip. Fura a mão, né? Já faz um furo aqui, um aqui, ó. Um mesmo. Estou te ajudando aqui, padre? Ficou fantástico. Eu gostei. E é antialérgica, né? Sabe o que eu achei legal? Para caralho. Não sei se foi impressão minha, mas parece que ela tem um diâmetro um pouquinho maior do que a original. Parece que ela é um pouquinho mais grossa. Eu achei um luxo. Justinho. Você... Não, acho que... Então, por ela ser soft e anatômica, eu acho que é isso. Aí ela deve ter um pouquinho mais... É, porque aí você agarra, né? Acho que ela dá aquela afundadinha na borracha. Sabe o que é tesão isso? A manopla é um pouco maior. Não machuca aqui, ó. O dedão não está doendo, né? Você já viu que tem uns caras que ficam com uma mão enrolada nas manoplas? Passa até mão. É, é, é. Para botar a gripe e não ficar machucando aqui essa parte com a mão que dói pra caralho. Para ela ser um pouco maior, até nisso ajuda. Bom, agora é o seguinte. É testar. Vou fazer o testamento. Só que eu vou fazer um testamento diferenciado que eu sei que vocês gostaram de um take de vídeo. Tchau, tchau, tchau. 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 Filhos, tudo no luxo. Porém, o amortecedor that's all folks. Olha só. Ó, dedo seco. Olha aí, dedo molhado O retentor acho que se foi É, eu já sabia que isso poderia acontecer Por quê? Porque... Esse dedo aqui tá seco, esse aqui tá seco, olha só Olha aí Dá pra ver? É Como ele tava um ano parado E teve a panca Ó, que eu pintei Ele tava dando no ar da graça Só que eu não achei que ia ser tão cedo No... Segundo rolê que eu fiz com ela Então, vou trocá-lo Tem como arrumar Mas eu vou trocar Então, depois eu falo Dessa saga aqui Em relação a manopla Sensacional, muito bom Outra coisa que eu percebi com ela É, quando você, por exemplo Se você não regulou, olha o meu anote de freio como tá E o de embreagem lá pra baixo, né Então, essa pegada aqui Se você não regulou ele ainda Você, às vezes, de ficar assim Vai ter a mão formigando, né Só que no meu caso, isso não acontece Porque eu tô sempre aqui Só que o original, depois de um tempo Ficar andando, tal, não sei o quê Eu ficava cansando Então, toda hora tinha que tá fazendo assim com a mão Pra circular um pouco Esse aqui foi bem menos Então, além de um grip melhor Mais anatômico Ele também passa menos vibração Então, muito legal aqui Essa manopla Da Ariete Aprovadíssima No rolê Tenho certeza que você também gostou Desse estilo que eu fiz É... E é isso aí Together, filho Tá? Então, se você quiser uma manopla Da Ariete aí Entra em contato com o pessoal da Mutec Através da Target Race Que você vai ser Muito bem atendido Ao total Aguardo o próximo